A gente abre a edição de hoje falando sobre as recomendações do Ministério Público à Prefeitura de Presidente Prudente. A orientação é para que o Executivo intensifique as fiscalizações de festas. Neste fim de semana já estão programados os dois grandes eventos. Com mais de uma centena de atendimentos somente hoje, o ponto de apoio para a consulta e testagem da Covid no Jardim Santana revela um cenário que se tornou comum em Prudente. Além daqui, outras unidades como a UPA da Zona Norte e o Centro de Testagem na Coab vivenciam uma disparada de atendimentos. Temendo um agravamento para a população e para os profissionais que atuam na linha de frente, o Ministério Público emitiu um alerta. Recomendou à Prefeitura que intensifique as fiscalizações sanitárias em locais que possam haver aglomerações. O Executivo acatou o pedido. Antes mesmo da realização e do recebimento dessa notificação pelo Ministério Público, nós já havíamos tomado algumas providências no sentido de fazer com que as equipes voltassem a intensificar as ações noturnas. O documento cita ainda a recomendação do Estado para limitar a capacidade de ocupação dos estabelecimentos em 70% do total e o cumprimento de protocolos sanitários. Outra preocupação do Ministério Público é como as festas programadas para este fim de semana aqui em Prudente, que foram divulgadas pelas redes sociais. Uma delas, inclusive, consta no ofício encaminhado à Prefeitura. Trata-se de uma formatura com previsão de público de milhares de pessoas. As equipes da Vigilância Sanitária estarão nesses dois locais neste final de semana para fazer a verificação em loco das irregularidades e, em caso de descumprimento, será lavrado o alto de infração. É importante lembrar que as multas, neste momento, estão variando entre R$ 290 a R$ 290 mil. R$ 290 mil.